E aí moçada do mototurismo Retornando aqui da festa de bom Jesus dos navegantes de próprio ar Resolvemos botar nenhum pedacinho de estrada de barro Para não perder o costume Aqui na frente vai o guerreiro Com o padre Ronaldo Uma Suzuki GSX mil cilindrada Vai que vai Ronaldo aí, quer nem saber E vamos nessa, tirando a onda aqui nessa estradinha Lá na frente já está o queijeiro e já está o Darlene Vamos arretado lá E eu vou aqui na reta quarta de Ronaldo E ele está acelerando Eita que vem um doido ali pelo lado de cá Subiu ali no morro Uma pocinha, Ronaldo vai acelerar de boa E vamos nessa Bota para lá, Ronaldinho A rocha Aê Que beleza, velho Gostei dessa estrada, viu Tá de boa mesmo Vai ser mais 30 conto da lavagem da moto Mas vai valer a pena Ronaldo subiu ali Tá certo Eu vou por aqui Pronto Tudo resolvido Ele por cima e eu por baixo Eita Eita A rocha que eu quero ver poeira, Ronaldo Eu quero a mola Tá bonito A rocha, Ronaldo Tá lindo, hein Bota para lá Coisa boa Eu não sei de onde estamos Nem aonde vamos sair Eu só sei que está bonito Você cai, Ronaldo Eita Já vai ficar ruim a festa Uma estrada calçada Olha onde o queijeiro está ali Mais da lene, rapaz Olha onde os dois Osados Meu irmão, Ronaldo Deu uns pulinhos Olha aí No quebra-mola, viu Massa, massa Mesmo, viu Eu atrás Insultando ele E ele arrochando Olha Aqui é assim É isso aí Valeu Esta aventura Não foi não Queijero Obrigado aí, viu É isso aí Ér